Juiz de Fora recebeu os grandes nomes do Off-Road Nacional, com grid lotado para as quatro categorias em disputa. Pela frente, muitas serras e vales da região. Essa última etapa do Novo Rally Minas Gerais, aqui de Juiz de Fora, a gente preparou várias surpresas para vocês, lugares inéditos. E para quem gosta de balaio, essa etapa sem cinco horas de prova, só de balaio, pura diversão. É mais a expectativa da última etapa ser a melhor de todas. Na manhã de sábado, pilotos e navegadores se encontraram na Arena da Cervejaria Antuérpia, no bairro São Mateus, para adesivar e vistoriar os poçantes, antes de encarar os quase 200 quilômetros de prova. A receptividade e excelente organização do campeonato chamaram a atenção de competidores dos quatro cantos do país. Começamos com a prova de Barbacena, nós não corremos a primeira etapa. Assistimos uns vídeos da primeira etapa e gostamos, achamos interessante, vamos lá competir. Aí viemos para Barbacena, conseguimos o primeiro lugar em Barbacena, foi uma surpresa para a gente. Depois viemos para o Butipoca, fomos primeiro lugar nas duas etapas do Butipoca e em Santos Dumont nós ficamos em segundo. E nós gostamos muito, é um estilo de prova que a gente gosta, que tem muito balaio, que é bem agitado, tem uma média um pouco mais alta. A gente gostou muito, estamos gostando muito desse novo Rally Minas Gerais. Para a final, a equipe do novo Rally preparou várias surpresas e balaios para os amantes do off-road. É, essa é uma etapa muito esperada, a última etapa do ano. Uma grande novidade é um terreno 100% novo, a gente está chamando ele de indoor, a gente fez uma pista indoor, onde os carros vão ter uma velocidade alta, o piloto vai trabalhar muito. A gente fez uma prova até com uma extensão bem longa, ela está com 180 quilômetros. E temos uma segunda fazenda, que é a Arena, onde foi um sucesso no ano passado, que originou o novo Rally, o campeonato. E agora, e depois volta para o condomínio, aí lá para o condomínio, aí lá a gente torceu ele ao máximo e vamos fazer um provão lá, vai ser muito legal. Os trechos de velocidade marcaram a primeira parte da prova na final do novo Rally em Sanagai. Rally em Sanagai O indoor exigiu o máximo de atenção dos pilotos e nada mais. Com o piso extremamente seco, a poeira dominou grande parte do circuito e apimentou ainda mais as disputas do setame. Rally em Sanagai Rally em Sanagai Rally em Sanagai Se inscreva no canal. A previsão que era de chuva para o final da tarde se confirmou. A poeira deu lugar à lama e uma emoção a mais para o trecho final da prova. Música Pauleiro, depois dessa chuvinha aí, andar na média é a coisa mais difícil que está tendo aí no condomínio. Mas está muito boa. Música Pô, está escorregando pra caramba. O pneu está cheio. Não devia ter baixado mais o que estava falando, mas está dando pra levar. Está mandando bem. Música Música Visando garantir a segurança dos envolvidos na competição, a organização utilizou áreas privadas de fazendas e sítios das cidades de Rio de Fora, Matias Barbosa, Simão Pereira e Santana do Deserto. Música 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 Depois de quase 200 km de muita velocidade, balaios, poeira e lama, foi hora de relaxar e se divertir ao som da banda chapeleira. Música 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 Cleber Santana e Fernanda Santana da cidade de Guarulhos foram os grandes campeões da categoria Turismo Light E há quem vai dizer que foi por mal Na categoria Turismo, Léo Anziotti e Priscila Nogueira de Belo Horizonte garantiram a primeira posição Os locais de Braulio Ferreira e Matheus Mazei de Juiz de Fora foram os grandes campeões da categoria Master Já na graduados, a Dama do Cerrado de Nádia Lencastro e o atual campeão do Rally Dakar, Lourival Rodin, foram os grandes campeões Muito balaio, muito difícil, toda referência uma em cima da outra, a planilha está perfeita A gente está quase que nem no velocidade, sempre atrasado, você tem que correr atrás Além de acertar o caminho, que é muito mais difícil, esse é o gostoso do regularidade Você pega um trecho desse, muito difícil, você tem uma grande dificuldade para andar de tempo E às vezes você se distrai e acaba andando adiantado Então, tem momentos que é muito mais difícil fazer uma regularidade do que uma velocidade Muito bom, valeu a pena ter saído do Cerrado para vir aqui para Juiz de Fora Tudo maravilhoso, parabéns pela organização, parabéns o Edwin, Marcos Tá show, show de bola, 10 para vocês A final do novo Rally Nissan Nagai teve o patrocínio de BF Rudrich Jacar Pneus Cerveja Areia Antuérpia E Nissan Nagai Juiz de Fora Realização M8 Rally e Jeep Clube Juiz de Fora Supervisão da Federação Mineira de Automobilismo Não quero machucar ninguém Su bamboa Eu deixei de ver com a lei Gary